É isso aí, meus amigos, começando mais um novo dia. Aquela nova aventura, aquele novo desafio, descobrir aonde encontrar os peixes. Se Deus quiser, a gente vai ter sorte hoje. O dia está bonito, não tem vento. Vamos atrás dos bocudos. O dia está bonito. O dia está bonito. Pessoal, a isca quando ela está passando sobre a vegetação, eu faço um recolhimento mais rápido e mantenho a ponta da vara voltada para cima. Em meio à vegetação, quando há um espaço de água, eu paro de trabalhar essa isca rápido e deixo essa isca cair nesse espaço entre a vegetação e outra, existe a água. E é justamente ali que o peixe costuma estar. Tem muita vegetação, muito fechado o local, eu trabalho sempre a ponta da vara voltada para cima. Ok? Para a isca não engarranchar. Você pode também fazer isso, você pode usar o spinnerbait, você pode usar a jig. É uma realidade diferente aqui nos Estados Unidos, a pesca. Realmente, se pega peixe aqui, onde tem muita tranqueira. É peixe, é peixe, é brigador. Eita! Olha que beijo bonito! Que beijo lindo! E ele é forte. E ele é forte. Nossa, que peixe lindo! Esse é cavalo! Esse é cavalo! Esse é cavalo! É para começar o dia bem! Olha aí, pessoal! Olha a boquinha do bicho! É para começar o dia bem ou não é? Olha que lindo o Black Bass! Eita, pessoal! Que peixe lindo! Que peixe lindo! Olha a isquinha fazendo a diferença. É o nosso chatterbait. Depois eu vou dar algumas dicas de como trabalhar esse peixe para ser eficiente em cima da vegetação. E esse aí é o nosso Bess. Olha que peixe lindo! Olha aí! Está vendo? Olha a bocona do bicho! Olha a bocona do bicho! Eita, nós! Que alegria, viu? É o primeiro Bess do dia! É isso aí, galera! Olha o bichão aí, olha! Olha que Bess lindo! É lindo ou não é? E esse aqui, ó, também, ele vai voltar para a água. Aonde que é o lugar dele. Está certo? Olha que peixe lindo! Olha que peixe lindo, pessoal! Eita, Bess bonito! Está forte, hein, cara? Olha a bocona do bicho! Olha aí! Olha aqui, bocão! Olha aqui, bocão! Eita, Bess bonito! Eita, Bess bonito! Olha aí, pessoal! Olha que bicho bonito! É bonito ou não é? Eita, Bess bonito! Vai para a água, Bess!